Um bueiro aqui na rua Carmo do Paranaíba, quase esquina com a Avenida Piauí, preocupa os moradores da região. Como a gente pode perceber, o buraco do bueiro está muito grande, muito profundo. Ele está sem alguns aqui, algumas das grades de proteção que evitam que maiores problemas possam acontecer. E o buraco está profundo. Vocês podem perceber também que muitas pessoas aqui da região mesmo já colocaram algumas madeiras, jogaram algumas coisas aqui para ajudar a identificar o problema. Mas isso não tem sido suficiente. Inclusive agora a gente vai ouvir uma história bem complicada, bem séria, que aconteceu na terça-feira. A dona Ana Lúcia vai contar um pouco mais para nós. Dona Ana Lúcia, então conta para a gente. Tinha um senhor com uma visão um pouco debilitada, que caiu aqui nesse bueiro ontem? Ele vinha. Aí ele caiu, aí a menina pediu socorro, que ele não estava gritando. Aí a minha irmã veio correndo, para acudir, aí como ela não dava conta, a menina pegou e tirou ele de dentro do bueiro. Isso não foi só uma vez não, caiu o cara de bicicleta aí também. Foi acontecido esses dias atrás. Dona Ana Lúcia, essa situação desse bueiro, desse jeito, já tem muito tempo? Tem, tem. Porque a maioria do povo, claro, que vem o ônibus, o coletivo vem, eles têm que esperar o ônibus passar, para eles viar, senão eles vão com tudo para dentro do bueiro. Então afeta quem está passando a pé, de carro, de bicicleta, de moto? A criança, né, é perigoso demais. Até que as pessoas que bebem, né, que muitas vezes bebem, vem e não vê, para cair lá dentro e causar alguma coisa, né? É isso, Dona Ana Lúcia, muito obrigada por falar conosco. E realmente é uma situação preocupante, é um bueiro que fica aqui numa rua bastante movimentada, que tem um fluxo considerável de veículos, pessoas, como a Dona Ana Lúcia mencionou, crianças, né? Muitas vezes a pessoa passa um pouquinho distraída e ela pode realmente cair aqui nesse bueiro e se acidentar e trazer consequências piores. Vamos entender o que está acontecendo, né, procurar as autoridades competentes para entender a situação e buscar, claro, a resolução do problema o mais rápido possível. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.